Você sabia que o caminho para o sucesso de uma startup é percorrido em estágios? Bem, hoje vamos falar sobre os diferentes estágios de investimento para o surgimento de grandes negócios. O primeiro é o Pre-Seed, é o momento para transformar uma ideia de negócio em um produto ou serviço viável. O foco do investimento nesse estágio está principalmente na ideia dos fundadores e na equipe, com menos ênfase em dados ou indicadores concretos da empresa. Depois temos o Seed Stage, é o financiamento que apoia a entrada inicial da startup no mercado para criar um protótipo do seu produto ou serviço. O objetivo é validar o produto e adquirir os principais clientes. Temos também o World Stage, é o momento que a empresa já tem um produto ou serviço desenvolvido e começa a buscar tração nesse mercado. O objetivo é otimizar o modelo de negócio e expandir a base de clientes. O Growth Stage, é para empresas que já demonstraram algum sucesso e buscam expandir suas operações, entrando em novos mercados e aumentando sua receita. Por fim, temos o Late Stage. Ele se aplica para empresas que estão perto de fazer uma oferta pública de ações, ou IPO, ou uma outra forma de venda de liquidez. O foco é estabilizar as finanças, consolidar o mercado e preparar para essa possível saída. Agora que você já sabe tudo sobre os estágios de uma startup, deixe seu like, comente o que você mais gostou desse vídeo e se inscreve no canal para aprender mais. Legenda Adriana Zanotto